Uma opção que é pouco conhecida pelos trabalhadores. Sabia que é possível sacar o seu FGTS em casos de saúde? O saque por motivo de saúde possibilita que o trabalhador tenha um recurso extra que possa auxiliar nas despesas médicas. Especificamente no caso de saúde, o saque não se limita apenas a doenças graves. É possível fazer o saque de acordo com a necessidade ou despesas que serão geradas durante o tratamento. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, em 2021, mais de 440 mil trabalhadores sacaram o FGTS por esse motivo. O saque é possível desde 1990, de acordo com a Lei 8036. A lei prevê que as seguintes doenças permitam o saque. Câncer, neoplastia maligna, HIV, AIDS, cardiopatia grave, alienação mental, cegueira, contaminação por radiação, doença de Parkinson, tuberculose ativa, paralisia irreversível e incapacitante, ranceníase, hepatopatia grave, neufropatia grave, estado avançado da doença de Paget, estágio terminal decorrente de doença grave. Nesses casos, os documentos e formulários precisam ser entregues presencialmente em uma agência da Caixa Econômica ou pela página do banco na internet. O saque do FGTS por motivo de doença também pode ser solicitado em apoio ao tratamento de algum dependente, mas para isso é necessário apresentar alguns documentos, como certidão de casamento, certidão de nascimento, registro de união estável e prova de coabitação. O trabalhador deve aguardar a liberação pela Caixa. Caso o recurso seja negado, o trabalhador tem a possibilidade de interromper o recurso administrativo dentro do prazo de 30 dias após a emissão do laudo da perícia médica, que irá analisar o pedido. Mas se ainda assim o indeferimento continuar, o requerente pode recorrer à Justiça.